Música Olá, estamos começando mais um bate-papo, mais um Sem Limite. E neste sábado a gente vai falar sobre signos, desmistificar tudo. O que combina com o quê? Os sexos e os signos? E estamos recebendo ele, que é especialista no assunto, o João Bidu. Quem não conhece o João Bidu? São tantas revistas, não, João? Olha lá só, é verdade, muitas revistas. Astral dia a dia, Guia Astral, Manaco da Sol, tem muita coisa aqui. Guia Astral, boa sorte, boa sorte, Mini, são as nossas revistas astrológicas. Guia Astral foi a primeira que iniciamos a nossa carreira editorial. Porque, na verdade, meu nome é João Carlos de Almeida, eu era locutor esportivo em Bauru, meu grande objetivo, né, meu grande sonho era ser locutor esportivo, até que um dia o meu patrão na época, o escorpiano Tobias Ferreira, falou que eu seria o João Bidu a apresentar um programa onde o astro principal era o Omar Cardoso com o seu horóscopo. Mas o João Bidu seria apenas o âncora do programa. Então ele pegou o João, do meu nome, e o Bidu, daquela gíria que já tinha passado, né, que significava adivinhão, e aí comecei a minha carreira astrológica, que eu pensei que não fosse pra frente, jamais sonhava em ser astrólogo, né, apenas apresentar o programa lá com o Omar Cardoso. Mas eu também me encantei, né, de trabalhar com o público feminino, e aí o Omar não respondia as cartas para Bauru, eu comecei a ler as revistas dele, os anuários, né, e fui me empolgando, mas um dia eu me enchi, falei, Puxa, mas eu só fico lendo aqui, eu não sei nada porque Ares é o inferno astral de touro, porque Virgem é o paraíso astral de touro, alguma coisa assim, né, quer dizer, entender o mecanismo da astrologia. Aí eu fiz um curso de um mês e meio em São Paulo, peguei os livros, peguei as revistas do Omar, vi que ele fazia, assim, uma astrologia solar, assim, bem simplesinha, né, e fui me sofisticando, etc e tal. E aí depois o Omar saiu da Rádio Orivede, onde eu trabalhava, onde eu era o âncora, aí eu fui jogado às feras, eu tinha que fazer o horóscopo e enfrentá-lo na emissora concorrente, né, aí se dei bem, aí o Omar Cardoso faleceu, então abriu um espaço também nas outras emissoras do Brasil, que tinham sempre programa de horóscopo, né, e aí foi a nossa carreira. Em 86, lançamos a revista Guia Astral, que é um sucesso, graças a Deus, até hoje, completando 25 anos. Agora, Osmar, conta pra nós, sair do público masculino, futebol, pra ir pro público, a grande maioria feminino, foi muita dificuldade pra você? Olha, foi uma coisa completamente diferente, mas eu gostei muito mais, porque no interior, principalmente numa cidade menor como o Bauru, quando você transmite o jogo do Noroeste, você parece que faz parte integrante daquele jogo, as pessoas, muitos torcedores assim classificam, que uma hora você é pé quente, você dá sorte pro time, outra hora você é pé frio, e depois do jogo o cara passava, um dia elogiava, um dia xingava. E com, no horóscopo, trabalhando com as mulheres, falando de signos, eu encontrei uma receptividade muito mais carinhosa, muito mais calorosa, até para os erros que eu cometia, né, que quem é que nos comete? Claro! As mulheres, ah, você errou lá, mas não tem problema não, João, etc e tal. E quando eu fazia, então, a previsão do sexo do bebê, Ah, meu Deus do céu! Era engraçado, porque sempre a gente trabalha numa linha de esquema astrológico, em que é assim, se nascer em tal signo, até o dia 21 será menino, depois do dia 21, menino. Não, mas a pessoa muda o sexo, não muda o sexo, muda a previsão, mas até a pessoa entender isso, né? Aí fica difícil. Conta pra gente, depois disso tudo, você com esse novo desafio, do futebol pro horóscopo, mudança muito radical, né? Você, nesse tempo todo, nesses 25 anos, sente que as pessoas, elas te procuram, são quantos e-mails por mês? 10 mil e-mails, né? Já foram 10 mil cartas quando a gente começou, aí as cartas foram caindo, 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 veio a internet e hoje a gente recebe 10 mil e-mails no nosso site. O que as pessoas procuram mais? Amor, saúde, trabalho ou sexo? Como o nosso público, a maioria, é feminino, é amor, porque para a mulher, o sexo está acoplado ao amor, né? O homem não, o homem diferencia. Ah, não, eu amo minha mulher, mas não deixo das minhas escapadinhas, né? É outra, uma coisa mais física. A mulher não, é uma coisa mais emocional também. Então, a mulher fala pouco de sexo, embora a gente veja algumas mulheres com um comportamento até masculino, né? Ah, porque ela aguenta, tem muito desejo, não sei o quê, sai com fulano, sai com cicrano, aquela coisa toda. Mas, geralmente, a mulher é muito mais, 90% de problema amoroso, quase nenhuma mulher pergunta sobre trabalho, sobre saúde, sobre a família. Olha, é o amor que é o grande foco da vida delas. E aí, permeando o amor, sempre também temos vários casos sexuais. Falando nos casos sexuais, é esse justamente que eu quero perguntar. Existe algum signo mais quente no horóscopo e um mais devagar? Olha, a gente diz assim que os signos do fogo, ares, leão e sagitário, já por serem do fogo, são aqueles signos que, teoricamente, são os mais ardentes. Aqueles que dão show de bola na cama. E tem escorpião, né? Que é o meu signo. Mas existe exceção, hein? Que representa a oitava casa astral, que é a casa astral do sexo. Não, mas estou brincando. Mas se fizer uma pesquisa, escorpião gosta realmente desse assunto. Gosta da coisa. E ares, leão e sagitário também são fortes. Touro também é um signo bastante afetivo e também tem uma potência sexual legal. Geral, gêmeos e aquários são signos mais acionais, eles enfrentam uma certa... O sexo não representa tanto para gêmeos e aquários do que representa para ares, para touro, para escorpião, assim, vamos dizer. Libra também é um signo mais sentimental. Eu diria que a libriana pode se tornar até um verdadeiro vulcão sexual. Mas para isso, ela precisa estar muito envolvida amorosamente, né? Não é a pessoa que vê uma pessoa bonita, ai, que vontade de transar com ele, etc. Isso vai ser difícil acontecer com a mulher de Libra, que gosta do envolvimento emocional. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com o Sem Limite, a primeira paradinha aqui. A gente volta já já falando sobre sexo, signos, amor e signos. E vamos fuçar a história do João aqui também, que signo que ele é, ele é escorpião. A gente vai saber tudo da vida dele. Fica aí que a gente volta já. Tchau. 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 Tchau.